Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Simberg e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os principais modelos de fitas de borda de 0.45mm disponíveis no mercado. Desde que surgiram as chapas de MDF nos meados dos anos 90, surgiram então as fitas de borda. E por que esses produtos são tão importantes na produção dos móveis planejados? Pois as fitas de borda, como você pode imaginar, elas dão o acabamento nas peças de MDF. Contando para vocês um pouquinho da produção das fitas de borda, elas são produzidas a partir do pó da resina. Então são somadas alguns aditivos químicos, como lubrificante, como titânio, como alguns minerais. E então, assim, tem um longo processo produtivo lá nas fábricas. E quando elas saem, as lâminas, né, saem aqueles rolos de fita de borda, elas passam por uma impressão. Impressões essa, que tem ali até 8, 10 camadas de impressões, até chegar na coloração correta, de acordo com o MDF. E como há uma diversidade dentre os modelos das fitas de borda, como espessuras, comprimentos e larguras, nós decidimos trazer todos esses modelos das fitas de borda de 0,45 milímetros, para você conhecer e também identificar a ideal para o seu projeto. Então, antes de nós conversarmos, eu quero pedir o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pegue um papel e uma caneta e vamos lá! E vamos começar pela espessura. Como eu já disse antes, nós vamos falar das fitas de borda de 0,45 milímetros. Essa borda é a mais utilizada no mercado por quê? Como ela tem a menor espessura dentre as outras bordas, que você também pode encontrar de 1, 2 e 3 milímetros, as fitas de borda de 0,45 milímetros, elas são mais baratas, mais flexíveis e também mais fáceis de aplicar. Um detalhe importante para você escolher o modelo ideal para o seu projeto é conhecer as larguras da fita de borda. E as mais comuns no mercado são de 22, 35, 45, 65 e 100 milímetros. Lembrando que existem outras larguras, de 19, de 40, de 60, de 150 até 270 milímetros. Mas essas larguras só estão disponíveis sob encomenda. Agora que vocês já conhecem as espessuras e também as larguras das fitas de borda, falta o comprimento. E o que são o comprimento das fitas de borda? Nada mais do que a quantidade de metros que vem no rolo. Então, os mais comuns são os rolos de 20 metros para as bordas madeiradas, os rolos de 20, 50 e 100 metros para as bordas unicolores, salvo os casos das fitas madeiradas que você consegue encontrar sob encomenda. E para finalizar, nós vamos mostrar agora para vocês como fazer a aplicação correta das fitas de borda. E para isso, nós temos duas maneiras. A maneira manual e a maneira utilizando as coladeiras. E uma observação importante é que antes das aplicações, ambas elas precisam do MDF, das peças de MDF, estarem perfeitamente alinhadas e sem rebarba. A maneira manual é super simples. Basta você utilizar uma boa cola de contato, aplicar sobre a superfície da madeira e também da fita de borda. Esperar o tempo correto de secagem, que vai de 10 a 15 minutos, e depois passar a segunda de mão. Após isso, você vai fazer a união das superfícies, aguardar alguns minutinhos até o tempo de cura correto, e então fazer a retirada da rebarba da fita de borda, utilizando um refilador ou então um estilete. E para as quinas das peças, você pode utilizar um estopador ou também o estilete. E por fim, utilize uma lixa no acabamento e limpe a peça. A maneira de aplicação utilizando as coladeiras de borda é muito semelhante à utilização manual, ao processo de colagem das fitas de borda manual. Mas nas coladeiras, elas automatizam todo esse processo. E o processo se inicia quando se faz o derretimento da cola granulada, ou seja, a cola hot melt. E ela derrete, ela chega no ponto ideal, quando ela atinge a temperatura de 140 a 180 graus centígrados. Então, ela derretida se faz a aplicação no topo da peça. Após isso, a mesma peça com a cola derretida é aplicada à fita de borda. Agora, no corte, vocês devem ter um cuidado muito importante com a estopadeira, pois ela deve estar perfeitamente alinhada com o corte. Seguindo, o processo de frezamento é responsável para retirar o excesso de fita de borda. Ou seja, ele é responsável para retirar o excesso do material. E então, o refilador é quem remove o excesso da cola. E na última etapa é que vem o polimento, no qual sai a peça com a fita de borda. Então, é dado o último acabamento de polimento na peça e também na fita de borda. E aí, gostaram de conhecer os tipos de fitas e também as aplicações? Então, não esqueça de deixar nos comentários como que você faz aí na sua mercenaria para colar as fitas de borda. Que eu te vejo semana que vem aqui no canal da Gemad. Um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho